Doutora Maria do Lei, muito obrigada por estar comigo neste podcast da Universidade Europeia para falarmos um pouco sobre a atribuição do título de doutoramento honoris causa à senhora por esta universidade. É muito importante esta distinção. É sempre muito importante, sobretudo se é uma surpresa como foi uma surpresa esta distinção da Universidade Europeia e é um reconhecimento de uma vida, o que também é bom porque é uma vida já vivida, muita gente não tem a oportunidade de viver a vida toda que tem como esperança viver e portanto é sinal que são muitos anos e são muitos anos num sentido de que se faz uma avaliação positiva que para mim é realmente uma distinção inesperada. O que é bom. Foram muitos anos e muitas causas e se olhando-se para o seu currículo vê-se que não foi só Ministra da Saúde, não foi só Ministra da Igualdade, não esteve na Organização Mundial de Saúde como Vice-Presidente da Assembleia Geral e com o Presidente também, também candidato à Presidência da República, mas não foi só isto. Foram as outras causas à margem. A defesa dos mais desfavorecidos, a defesa dos mais pobres, a defesa das mulheres, a defesa dos doentes e das pessoas com doença. A senhora faz parte de 500 mil associações de doentes. Qual foi a causa mais difícil de abraçar? Eu acho que todas elas são difíceis porque quando nós temos realmente um conjunto de atividades estão viradas para estas áreas e para a defesa e para a afirmação dos direitos humanos porque a minha vivência está muito relacionada, se calhar, com o percurso da própria Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Porquê? Declaração Universal, aliás. Porque eu nasço em 49 e essa Declaração é de 48. Portanto, eu apanho o pós-guerra e apanho todo o estímulo que a literatura dessa época desenvolveu em mim. Portanto, quando a pessoa começa a ler os livros marcantes dessa época, designadamente da literatura internacional, porque nós, como é evidente, em termos formais, nós tínhamos a literatura portuguesa para acompanhar e eu, felizmente, aprendi a ler muito cedo, sem dar conta, e, portanto, comecei logo a ler e a ler abundantemente. Mas depois, na adolescência, aquilo que marca são aqueles romances que começam a aparecer muito relacionados com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E aí a pessoa percebe uma conjuntura que aconteceu aos olhos de todos e que foi impossível travar-se. Estamos a vivê-la agora, novamente. Portanto, ao fim e ao cabo... Foi uma tomada de consciência. Foi uma tomada de consciência, evidentemente, e um alerta enorme, no sentido de que determinadas coisas não devem acontecer, não podem acontecer. E que é a sociedade, no seu conjunto, que tem que lutar para que isso seja assim. Depois, quando optei pelo curso de direito, foi muito para fazer uma carreira na advocacia... Mas antes de entrar no curso de direito, a família teve aí um papel fundamental, porque nunca a proibiram de nada. Sim, com certeza. Teve sempre as portas todas abertas. Todas abertas e exemplos em casa, realmente, de uma educação para os valores. Para o valor do trabalho e para o valor da atenção que as pessoas mais frágeis requerem, porque as outras não precisam. As outras podem ter problemas, e todos temos, mas têm mais capacidade de resolver. Os mais frágeis, não. E, portanto, era isso que nos era muito instilado. A coincidência de eu ter, por razões da autonomia financeira, porque os estágios de advocacia não eram pagos, de ter entrado no Ministério de, então, Corporações e Previdência Social na altura da qualificação da Administração Pública, levou a que eu tivesse uma relação com uma situação que eu conhecia muito pouco. porque não há dúvida que a minha casa me instilava os valores, mas não havia problemas. E é depois, no percurso da minha vida, que eu começo a contactar com realidades, para mim, absolutamente desconhecidas. E eu digo sempre, porque é verdade, que quer a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quer o IPO de Lisboa, foram duas escolas absolutamente extraordinárias para mim. Quando chega a Ministra da Saúde, já tinha a escola toda, digamos assim. Quer dizer, a nossa escola, nós devemos estar abertos sempre a aprender e eu estou sempre com os olhos abertos para ver o que é que eu retiro da minha circunstância, não é verdade? Porque o que nós aprendemos é com aquilo que vivenciamos, com o que observamos, com a empatia que conseguimos estabelecer com os outros para retirar as aprendizagens que eles são capazes de nos transmitir. E, portanto, há muitas causas às quais eu sou muito sensível por causa disso. Depois, como sempre tive muitas atividades conexas, por exemplo, eu estive durante, penso eu, mais de 10 anos, no Comitê Diretor da Asociação Internacional das Mutualidades, o que me dá uma visão internacional muito grande. depois também, como disse, fui Presidente da Assembleia Mundial de Saúde, por causa do que eu tinha feito no Ministério da Saúde e das reformas que estava a empreender. Porque o facto de ter sido um tempo de vacas muito magras para a saúde desenvolveu-se um espírito de transformação com uma equipe liderada por mim. Não tinha dinheiro, mas tinha cabeça e tinha colaboradores fantásticos. Mas foram, os primeiros quatro anos foram terríveis, porque não havia um gestão para o Ministério da Saúde. Pois, muito pouco. De vez em quando sobravam, assim, umas coisas ao fim do ano, mas muito pouco. De qualquer das maneiras, todas as experiências piloto que se estabeleceram no terreno foram todas bem-sucedidas e transformações culturais muito importantes, uma delas a questão da contratualização, recursos públicos que não estão entregues têm que responder uma entrega à sociedade e depois uma outra questão da cultura que é absolutamente cultural, que é absolutamente essencial na saúde, que é a questão da humanização, liderada pelo professor Walter Osvaldo, que também desempenhou um trabalho extraordinário. Portanto, digamos, há aqui coisas que foi também um especial cuidado com o Recurso Humanos da Saúde, porque é o capital mais precioso do Serviço Nacional de Saúde, e uma relação despreconceituosa, mas, digamos, muito clara, e na articulação com o setor social e com o setor privado, que, aliás, na altura não tinha a expressão que tem hoje. Mas isto só para dizer que todos fazem parte do sistema de saúde e que nós temos que olhar, sobretudo em épocas como aquelas que agora atravessamos, da pandemia, mas também quando há resposta, ou quando não há resposta atempada por parte do Serviço Nacional de Saúde, no sentido de garantir o quê? O exercício do direito à proteção da saúde que está constitucionalmente consagrado. E para mim não é só a invocação de um princípio, é a tradução do princípio em realidade prática. Para que se consiga manter o SNS, sem dúvida. Em 1995, a senhora disse-me que continuávamos a viver num planeta de homens, onde poucas mulheres passavam de figurantes. Isto saiu numa entrevista no Correio da Manhã, que na altura estava lá. Não lembro nada de lhe ter dito isso, mas olha que o panorama, nós tentámos... Era isso que eu queria agora perguntar. Será que mudou esse panorama? O panorama está um bocadinho diferente. Passaram quase 30 anos, não é? O panorama está um bocadinho diferente, mas à custa de medidas de discriminação positiva e de muita incompreensão. Pois, mas sentiu-se também? A senhora foi se sentindo um figurante? Ou seja, o facto de ser mulher... Eu nunca me senti... Condicionou-a? Nunca me senti figurante. Não, era só o que faltava. Eu acho que para já toda a gente me tratou bem. Eu também trato bem toda a gente. Portanto, acho que é o retorno que se tem. Mas, portanto, de uma maneira geral, as pessoas trataram-me sempre muito bem. E eu, quando penso nisto, não é em termos pessoais, que é isso que quem está na política deve fazer. O problema não é o meu. O problema é da governação que eu tenho que realizar para as pessoas que não têm esses problemas resolvidos, não é? Mas foi penalizada. Coloca a questão de outra maneira. Acha que se não fosse mulher teria tido outro género de envolvimento por parte dos homens? Oh Marina, as mulheres são consideradas, de uma maneira geral e do ponto de vista cultural, as mulheres são menos valorizadas que os homens. São consideradas mais frágeis. São consideradas em muitas situações incapazes. E, portanto, às vezes são tratadas com alguma, como é que eu ia dizer, sobranceria. E até com falta de atenção. Mas pronto, isso faz parte da vida e nós temos que mudar. Faz parte da luta também. Faz parte da luta, com certeza. Era só o que faltava que as mulheres, que ainda por cima têm características, são absolutamente essenciais a nível da capacidade para garantir a sobrevivência. Não é verdade? É verdade. São as mães, não é? Como diz o Miakoto, as mulheres são a festa da vida. E, portanto, é preciso olhar para elas precisamente nesse sentido. E depois são tão inteligentes como os homens e normalmente, do ponto de vista emocional, têm capacidades acrescidas. E, bendito António Damasio, que veio dizer que aquilo que durante anos e anos serviu para desfeituar as mulheres, não é? Porque eram histéricas, porque eram isto, porque eram aquilo, porque eram não sei o quê. Hoje em dia, afinal, a emoção é indispensável para a boa decisão. Portanto, uma razão, a razão sem emoção, dá lugar a decisões erradas e decisões que podem ser gravíssimas, podem ser destrutivas. E, portanto, eu acho que a ciência já demonstrou que tudo aquilo que foram as teorias da incapacidade das mulheres por razões biológicas, afinal, não é uma incapacidade das mulheres. Claro que, às vezes, os homens ficam muito assustados. Ainda se assustam, não é? Ainda se assustam muito. Se calhar cada vez mais. Com o protagonismo feminino. Mas eu até costumo dizer, posso tranquilizar. As mulheres sofreram tanto com a desigualdade que, de certeza, que não vão pagar na mesma moeda quando forem elas as líderes em número maioritário. Esperamos que não. Não se preocupem. Doutora Maria de Belém, vamos falar agora um bocadinho do papel que cada um de nós, e não temos muito tempo, mas era importante falarmos disso, o papel que cada um de nós tem na sociedade. Cada vez temos de ser mais interventivos. E diz-se que hoje, com os novos tempos e as novas bandeiras e os novos determinantes, temos de ter um papel. Como é que podemos dar mais literacia e empoderamento às populações que nascem diminuídas? Aquilo que falou há pouco. Informação e formação. Informação e formação. E eu também considero que tem que haver uma forma diferente de intervir designadamente por parte das áreas da administração pública e, como está a perguntar também relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, eu acho que nós temos que, aliás, isso ficou escrito na estratégia que publiquei em 98, sou de um compromisso, não é? A transversalidade, portanto, a integração da ação com outras áreas, mas sobretudo uma nova forma de fazer. Porque o que é que nós temos do ponto de vista da intervenção no terreno? Salvo alguns projetos, evidentemente, que foram realizados e feitos precisamente para demonstrar uma nova forma de estar, que é, nós estamos de portas abertas e quem chega, chega e é atendido, ou a tempo ou a destempo. Mas quem é destempo fica inscrito para ser atendido a seu tempo. Ora bem, ora bem. Agora, nós precisamos realmente ter uma atitude mais ativa e sair das paredes dos estabelecimentos e ir ao terreno, ter com as pessoas. E é nessa relação mais próxima e, de certa forma, mais identificada com as necessidades reais das pessoas que nós temos que começar a intervir, quer a nível da saúde, quer a nível da resolução de todos os problemas sociais. O caminho é por aí? Na medida em que, cada vez mais, e eu escrevi isso num parecer que fui relatora no Conselho da Europa, 2015, e que foi aprovado na Comissão por Unanimidade e no Plenário, que tinha na altura muitos países, alguns não estavam muito pelos ajustes para aprovar isto, mas acabaram por aprovar só com três abstenções. Portanto, foi um debate em plenário muito interessante, que nós temos que ter os sistemas de proteção social do século XXI. Não podem ser apenas aqueles que mantêm as pessoas seguras perante os riscos e protegidas perante os riscos, mas têm que ser aqueles que investem no potencial de cada pessoa. Porque cada um de nós nasce com um determinado potencial. E nós temos que investir no sentido que esse potencial todo seja exploda e seja aproveitado na sua máxima capacidade. Isso faz-se através da educação, fundamentalmente, e de tentar resolver as questões de base que comprometem a possibilidade do desenvolvimento desse potencial. Muito obrigada, doutora Maria de Lenho. Eu estava aqui mais duas ou três horas e teríamos, de certeza, temas e assuntos para ver desenvolvidos. Não temos mais tempo. Agradeço-lhe imenso de ter estado comigo neste podcast. Foi um gosto. Já não sei se será a centésima ou a docentésima entrevista que lhe faço, mas é sempre um gosto. É como se fosse a primeira. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Obrigada.